Hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa. Eu estou representando aqui a linha do tempo e no local aqui de referência zero eu estou colocando uma setinha para baixo. Em um outro local aqui eu estou colocando uma setinha para cima. Essa setinha para baixo para nós vai ser saída de recursos e essa setinha para cima depois de um determinado número de período de tempo é entrada de recursos. Isso aqui vai ser mais e este valor aqui é menos. Então é assim que a gente vai se comunicar. O fluxo de caixa nada mais é do que uma representação gráfica de uma determinada situação financeira. Onde está ilustrado a saída e a entrada de recursos mensuráveis. Recursos que eu posso medir através de valores monetários. Isso aqui poderia ser um empréstimo que eu tomei num banco. Então o banco está vendo na conta bancária uma saída de recursos. Eu estou com a conta negativa. Mas em um determinado tempo, determinado número de períodos transcorridos, eu vou ter que repor essa saída de recursos. Então vai entrar dinheiro no banco. Então vai ter uma entrada de recursos. Vamos agora ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo que nós vamos comentar, nós vamos analisar uma situação de compra e venda de mercadorias. Onde nós temos dois fluxos de caixa representando o ponto de vista de cada um. O comprador, quando está adquirindo um bem, para ele o PV é uma entrada e o pagamento é uma saída. Para o vendedor, o PV é uma saída. Está entregando o bem e está recebendo o bem. E o FV é a entrada para o vendedor. E já o comprador está pagando o mesmo FV como uma saída. Então tem dois pontos de vista sempre numa relação de compra e venda ou financiamento. Sempre que vai ter dois pontos de vista. Quem compra e quem vende. Quem pega o dinheiro prestado e quem empresta. E eles sempre vão estar vendo o fluxo contrário. Lembrando que para cima é dinheiro entrando ou capital entrando. Para baixo é dinheiro saindo ou capital saindo. E sempre vai ter duas partidas. Então no nosso caso pouco importa qual deles a gente tomar como referência. No futuro, quando nós fizermos análise de investimento. Aí sim vai ser muito importante prestar atenção e levar em consideração isso. Aqui nós temos dois fluxos de caixa. Um deles representa o ponto de vista do banco quando eu tomo um empréstimo. E o outro do cliente. Quando eu tomo um empréstimo no banco. A minha conta bancária está tendo uma saída de recursos. E para eu cliente, para o bolso do cliente, é uma entrada de recursos. Sempre o contrário. E na hora que eu for executar os pagamentos. O banco vai estar recebendo recursos. E eu vou estar tirando recursos do meu bolso. Então vejam bem, sempre tem dois pontos de vista. Eu tenho reparado que muitos professores. Na hora de... No que se refere a empréstimos bancários. Eles orientam os alunos para tomar como referência a ótica do banco. O ponto de vista do banco. Então eu tenho notado que empréstimos bancários. Geralmente os professores escolhem que a tomada do empréstimo é negativa. Então a saída de recursos. E a entrada de recursos é positiva. Isso significa que o professor está tomando o ponto de vista do banco. Deve ser pelo fato de que quando a gente toma um empréstimo bancário. A gente fica fiscalizando o saldo bancário a todo instante. Para ver o que ainda está devendo. Então... A nossa atenção realmente como cliente vai estar sempre voltada para a conta bancária. Sempre analisando o que eu ainda estou devendo. Então é bem assim compreensível. E até meio lógico que o professor oriente os alunos. Que muitos professores orientem os alunos. Que empréstimos bancários. A gente toma como referência o ponto de vista do banco. Porque a partir desse momento. A atenção do cliente vai estar sempre voltada para a conta bancária. Observem bem que neste exemplo nós temos uma venda de uma mercadoria. Está ilustrado o ponto de vista do lojista e do cliente. Para o lojista na hora da venda. Está sendo entregue a mercadoria. Então está saindo capital da loja. Então a loja está vendo uma saída de capital. Enquanto que o cliente está recebendo a mercadoria. Ele está entrando capital para o cliente. E ao mesmo tempo o cliente está dando uma entrada. A loja também vê isso como uma entrada. A loja está recebendo algum dinheiro pela venda. Já o cliente está vendo isso como uma saída de dinheiro. Ele está entregando o dinheiro. Posteriormente nós temos o pagamento dos reforços. Eu vou ter aqui prestações. Várias prestações diferentes. O cliente está vendo esse pagamento 1 aqui. Como uma saída. Enquanto que o lojista está recebendo o dinheiro. Está vendo isso como uma entrada. E desta forma. As várias. Os vários pagamentos que o cliente está fazendo aqui. R1, R2, R3, R4, R5, R6. O cliente vê como saída de dinheiro. A loja vê como entrada de dinheiro ou entrada de capital. Então aqui estão os dois pontos de vista. Sempre que a gente tomar como referência aqui nessas videoaulas. A gente vai falar qual o ponto de vista que a gente está adotando. Em sala de aula, cada aluno deve seguir a orientação dada pelo próprio professor. Então o professor geralmente dá uma orientação para o aluno qual o ponto de vista a ser adotado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.